A CIDADE NO BRASIL 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 Se em ti eu estou no deserto Se eu tento por tua presença Eu preciso tanto te abraçar Contigo me sinto seguro Não posso ficar segundo Sem desfrutar do teu amor Sacia-me, Senhor Sacia-me, sacia-me Pois tenho fome do teu amor Sacia-me, sacia-me Pois tenho sede em ti Sacia-me, sacia-me Pois tenho fome do teu amor Sacia-me, sacia-me Pois tenho sede em ti Sacia-me, sacia-me Pois tenho fome do teu amor Sacia-me, sacia-me Pois tenho sede em ti Eu tenho sede em ti Pois tenho fome do teu amor Acabou Pois tenho sede em ti